Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o que significa ser grande aos olhos de Deus. Os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus, talvez esperando que a resposta fosse sobre quem é mais forte, mais sábio ou mais importante. Mas Jesus, como sempre, nos surpreende com uma lição simples e profunda. Ele pega uma criança e a coloca no meio deles, dizendo que, para entrar no reino dos céus, é preciso ser como essa criança. O que isso quer dizer? Jesus está nos mostrando que, para sermos grandes no reino de Deus, precisamos de humildade, simplicidade e confiança. Uma criança é dependente, confia nos pais, é sincera e não se preocupa em ser a maior ou a mais importante. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, devemos confiar completamente nele, ser humildes e reconhecer que precisamos de sua graça em tudo o que fazemos. Jesus continua a nos ensinar sobre o valor dos pequeninos, daqueles que muitas vezes são desprezados ou considerados insignificantes. Ele nos alerta para não desprezar nenhum desses pequeninos, lembrando que os anjos deles veem constantemente a face do Pai. Isso nos mostra o quanto cada pessoa é preciosa para Deus, especialmente os mais vulneráveis, os mais simples, aqueles que o mundo muitas vezes ignora. E então, Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Ele nos mostra a alegria do pastor ao encontrar aquela única ovelha que se perdeu, deixando para trás as outras noventa e nove. Essa é a imagem do amor de Deus por cada um de nós. Mesmo quando nos afastamos, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos busca com carinho e celebra quando voltamos para Ele. Deus não quer perder nenhum de nós. O Seu amor é tão grande que Ele nos procura, nos espera, nos acolhe de braços abertos. Assim como o pastor se alegra mais por aquela ovelha que se perdeu e foi encontrada, Deus também se alegra quando nos arrependemos e voltamos para o Seu amor. Portanto, a reflexão que fica para nós é esta. Vamos procurar viver com a simplicidade e humildade de uma criança, confiando plenamente em Deus e valorizando cada pessoa, especialmente os mais pequenos e necessitados. E que possamos também ser como o pastor, que não desiste de buscar aqueles que estão perdidos, sabendo que o coração de Deus se alegra quando um de Seus filhos é encontrado e trazido de volta para casa. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, nosso amado pastor, hoje nos colocamos diante de Ti com corações humildes, como crianças que confiam plenamente em Seu Pai. Sabemos que para sermos grandes no Teu reino, precisamos aprender a ser pequenos, simples e dependentes de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar essa humildade no nosso dia a dia, reconhecendo que tudo o que somos, e temos vindo as Tuas mãos generosas. Que nunca nos falte a confiança de uma criança, que se entrega totalmente aos cuidados dos pais. Queremos confiar em Ti, Senhor, em todas as situações da nossa vida, sabendo que Tu sempre cuidas de nós com amor e atenção. Dá-nos a graça de não buscarmos os primeiros lugares, mas de servir com humildade, acolhendo aqueles que são pequenos e vulneráveis, assim como Tu nos ensinaste. Senhor, ensina-nos a ver o valor de cada pessoa, especialmente daqueles que o mundo despreza ou ignora. Que possamos enxergar a Tua face nos mais pobres, nos mais simples, nos que são como crianças aos olhos do mundo. Ajuda-nos a não desprezar ninguém, sabendo que todos, sem exceção, são preciosos para Ti. Pai amado, Tu nos ensinas a buscar as ovelhas perdidas, a não desistir de quem se afastou, a ter paciência e compaixão. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, que não mede esforços para resgatar aqueles que estão perdidos. Que possamos, com amor e dedicação, ir ao encontro dos que precisam de Ti, trazendo-os de volta para os Teus braços misericordiosos. Senhor, nós sabemos que o Teu amor não conhece limites. Mesmo quando nos desviamos do Teu caminho, Tu não nos abandonas. Pelo contrário, Tu nos procuras com carinho, esperando o momento de nos reencontrar. Dá-nos, Senhor, a coragem de voltar para Ti sempre que nos perdermos, certos de que seremos recebidos com festa no Teu reino. E, finalmente, Senhor, que possamos viver a Tua alegria, a alegria de encontrar aqueles que estavam perdidos. Que possamos celebrar com o céu cada alma que retorna ao Teu amor, sabendo que o Teu coração se alegra com cada um dos Teus filhos que é trazido de volta para casa. Te louvamos e agradecemos, Senhor, por todo o Teu amor, por toda a Tua misericórdia, e por nos ensinares a ser pequenos, para que, na Tua grandeza, possamos encontrar a verdadeira felicidade. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.